Hoje a gente vai voar naquela que já foi a maior companhia aérea do planeta Terra. Eu tô falando da Pan Am, meu filho. Você já deve ter ouvido falar dela. Pan American World Airways. Sim, ela ainda existe. Estevão, mas como assim, menino? Calma, calma. Ela existe de uma forma diferente. E no vídeo de hoje você vai entender como é a experiência de ir do Brasil pra França com a Pan Am. Eu precisei viajar o mundo todo pra descobrir que o melhor país do planeta é o meu. Eu sou o Lucas Estevão e a gente vai entender que apesar de muito, mas muito diferentes, todos os estados brasileiros são incríveis. Cada um da sua maneira. Tá começando o Brasil 60. E vem, que tem? Vem pra esse momento incrível, meu filho. Você tá preparado? Tá preparado aqui pra decolagem? Comandante Estevito vai decolar esse canal. A gente tá indo rumo ao último vídeo da série Brasil 60. Também não dá pra acreditar, força total nos motores, menino. Cadê você me acompanhando? Já deixou teu like? Já se inscreveu no canal? Você é um preguiçoso. Bora, deixa seu like logo. Muito bem, bora continuar esse vídeo. Tô, menino. A Pan Am Brasil é uma experiência que você pode ter aqui em Brasília, na capital do nosso Brasil. Se você tá acompanhando o Brasil 60, você viu que eu passei por todos os estados brasileiros. E eu decidi encerrar essa nossa viagem pelo Brasil aqui na capital, em Brasília. Onde acontece essa experiência de você voar do Brasil até Paris dentro da Pan Am. Calma, calma. A gente não vai literalmente voar, sair do solo e ir até lá. A gente vai ficar duas horas dentro de uma aeronave. Como se a gente estivesse vivendo a experiência dos anos de ouro da aviação. Esse avião aqui, ele é um Fokker 100. Que pertenceu à antiga Avianca Brasil. Até que um dia, rolou um acidente e Dona Avianca Brasil fez um pouso forçado, menino. Danificou os trens de pouso, mas ninguém se acidentou, ninguém morreu. Uma palma pra esse piloto, deu tudo certo, menino. O pouso foi um sucesso, graças a Deus. Só que o avião ficou parado, ficou muito tempo parado. E aí, três pessoas tiveram a ideia, tomaram a iniciativa. Três pessoas apaixonadas por aviação, de criar a Pan Am Brasil. Estevam, o que foi a Pan Am? Primeiramente, a gente tem que entender o que foi essa companhia aérea. De 1927 até 1991, a Pan Am foi considerada a maior companhia aérea do mundo. Ela era considerada, sim, uma companhia aérea imparável. Principalmente nos anos 60, aquela famosa época de ouro da aviação. Mas aí, menino, como nem tudo que é bom dura pra sempre, Dona Pan Am acabou falindo em 1991. Mas deixou uma grande saudade em todo mundo que ama aviação. Eu vou entrar aqui nessa cabine de comando. Ai, isso aqui é cabine de verdade, tá? Muitos itens, eles mantiveram de fato como era. Você fala assim, Estevam, você nunca pensou em ser piloto? Gente, eu não consigo nem sentar na poltrona do piloto. Muita coisa que eles mantiveram, né, de forma original. Então, se a gente for olhar a parte dessa cabine de comando, até tem umas coisas que funcionam ainda, ó. Que lindo. Quer dizer, funcionam ou não, né, que são originais. Veja bem, veja bem que isso aqui não sai do chão, né, bebê? A experiência, ela é dividida em duas classes. A gente tem a primeira classe e a classe executiva. E no total são 40 pessoas, 40 passageiros. Estevam, como é que funciona essa experiência? Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o nosso voo. A gente vai conferir isso tudo em detalhes. Mas se você vier pra cá, é importante que você reserve o antecedência. Até não é só chegar chegando, achando que é essa loucura. Porque aqui é como se fosse um voo de verdade. Tu tem o seu assento marcado, o seu passe de embarque. Agora chega de falar e bora embarcar pra Orly, na França, com a Panam, Brasil. Olha só quem encontrei aqui, minha amiga, dá um alô. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a bordo. Nós estamos muito felizes de estar recebendo você na nossa aeronave. Ai, eu tô muito animado, viajantes. Finalmente, viajantes, após esperar muito, mas muito, muito, eu vou conhecer o avião da Panam. Tô preparado, vai ser incrível, minha amiga? Muito. Ai, tô animadíssimo, simbora. E aqui, antes do embarque, a gente vai ver essas mesinhas extremamente altas. Olha só essas banquetas e essas mesinhas. Falam que Santos Dumont, ele era bem pequenininho. E aí, talvez, pra compensar a altura dele, né? Não sei porquê, mas era um trauma de altura. Santos Dumont tinha esses bandos, essas banquetas na casa dele. Pra subir, tem que usar até um banquinho pra subir no bancão. É bem alto. Bem lindo. Bem alto mesmo. Gostei. Chega, chega, chega. Tô ansioso pra embarcar, isso sim. Vamos lá. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, seja muito bem-vinda à Panam. Muito obrigado. Com a nossa identidade, por conferir seu nome. Claro, Brenda, aqui. Obrigado. Sua sala se espera depois do saguão à direita, a segunda sala. Pode seguir, fique à vontade. Obrigado, Brenda. Olá, bem-vindo. Obrigado. Hoje é um belo dia pra ver a experiência. Ai, obrigado, tô bem animado. Estevam, fique à vontade na primeira classe. Obrigado, viu? Olá, boa noite, tudo joia? Tá pra Paris também? Tudo bem? Vocês também estão indo pra Paris hoje? Coincidência, menino. Olha só. E vamos pra Orly também, né? Direto pra Orly. E eu já estou aqui na sala VIP, menino, da primeira classe. Tem duas salas VIP aqui, tem a sala VIP da primeira classe e a sala VIP da executiva. A gente veio pra primeira classe, menino, que hoje aqui, humilhado, ele foi exaltado com êxito hoje, ó. Já tô no vinho branco, já fiz novos amigos ali, ó. Olha lá, essa dupla ali que tá indo pra Paris. Vamos pra Paris também. Vamos pra Paris também, né? Queria verificar, né? Eu falei, será que eu tô no portão errado, no voo errado? Mentira, tu já me viu, menino. Fui pra gerir, moleque. Fui pra gerir, era eu. Tô pegando um helicóptero. Era eu. Quase perdi o voo, mas hoje eu cheguei no horário. Vamos colocar, lógico, meu amigo, que tu vai aparecer nesse vídeo. Me ajudou pra caramba. Ah, eu adoro ouvir isso, sério, quando eu sei que eu ajudo vocês a viajar, essa é a melhor coisa do mundo. A nossa viagem pra Paris. A nossa viagem pra Paris. A nossa viagem pra Paris. Olá, boa noite! Obrigado! Boa noite! Obrigado! O assento é tudo marcadinho, olha. Aqui, olha, tem dois alfas. O que será este aqui? Sou eu! Rapaz! Tudo bem? Esse é o cara! Bora junto pra Paris, meu amigo? Bora, bora! Tá preparado pra experiência? Vamos ver, vamos ver! Prazer! Prazer é meu, pô! Cheguei aqui no meu assento, olha, o clima já é de avião, aquele geladinho, sabe, de ar condicionado? É, prazer, beijado! Menino, vai começar, deixa eu me higienizar aqui, já vou colocando aqui no cinto, menino, por quê, né? Vai que pega uma turbulência. Esses assentos aqui que eu falei pra vocês, da primeira classe, eles são da Transbrasil, né? Então tem essa parte, porque antigamente, menino, a galera fumava, dá pra acreditar? Era permitido fumar nos aviões. Um botão pra chamar o comissário, botão da sua luz. Isso aqui, eu acredito que era do rádio, creio eu que era do rádio, isso aqui é pra deitar, mas não sei se deita. Muito boa noite, não poderia ser um welcome service sem um espumante, nós usamos as taças de cristal da Varig, é um prazer ter a bota. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Prazer. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Está começando agora, foi servido o Nuts e essa tacinha de cristal da Varig, são tacinhas que nunca haviam sido utilizadas, que eles usam aqui na experiência. Um brand, viajante, um brand a você que chegou comigo até aqui. Você é um moto? No Brasil, uma experiência única. Parece real, uma decolagem real. É muito bem feito. Boa noite, senhor. Muito obrigado. Obrigado, chegou o menuzinho. Que menino. É chique mesmo. Muito obrigado. Eu aceito uma manta, por favor, tão frio. Esse Falkers 100 indo pra Paris, menino. É um frio que eu vou te falar. Olha só, olha pro naipe desse menu que eles entregaram. Mira que coisa mais bela. Olha isso aqui. Eu tô passado, chocado. Meu Deus. Aí deram uma mantinha, ó. Pode roubar o cobertor. Brincadeira. Ela é de bebidas, eles têm água, refrigerante, né? Coca, Coca Zero, Guaraná. Suco de uva. Tem vinho. Espumante. Tem vinho branco tinto. Vinho do Porto, café. Aí vai ter uma mousse-bousse, que acho que é uma polentinha. Oi, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom atrapalhar. Olha, é muito Emirates mesmo, gente. Olha aí esse momento. Fala, meu amigo. Até o joelho dói. Tanto apaixar e bater o joelho, mas a gente é parte do trabalho. O nosso menu, ele representa o melhor da aviação na época de ouro, no Jet Age, que era o Presidente Special, que a Panam celebrava na época que eles inovavam. Então, todas as opções do nosso Panam Brasil estão inclusas nessa experiência. E eu pego o pedido do prato principal. Nosso carro-chefe hoje é o cupim braseado, com mil folhas e bodeleza. E temos a opção do Supremo de Frango. Eu acho que eu vou no Supremo de Frango, meu amigo. Supremo de Frango. Com azeite de ervas. Logo entraremos na cabine com melho de ovos, espumantes, vinhos, refrigerantes e sucos. Ansioso por esse momento, que eu também te gosto, meu amigo. Vai ser um prazer receber o nosso lounge. Muito legal. Ah, eu vou lá também. E aí te perguntou uma coisa, as entradas a gente escolhe ou não? Já tá tudo incluído. Tudo isso aqui vem. Eu vou trazer todas as opções pra vocês experimentarem também. O carrinho de sobremesa que era tradicional na época do dia A. Que alegria. Perfeito. Obrigado, viu? Prazer é meu, meu amigo. Destaque. Maravilha. Esse aqui é o cardzinho de segurança do Fokker 100, com as instruções de emergência. Olha que bacana, menino. Antes, tem uma necessária de executivica na First, né? Na executiva, o alimento, a experiência é outra. Na primeira classe é um pouco melhor, mas na executiva também é joia. Vou depois lá atrás mostrar um pouco pra vocês de como é a experiência de viajar com a Panam Brasil na executiva. Mas o nosso foco hoje é na First. E no final do vídeo eu vou falar os valores. Quanto custa pra você fazer esse voo. Vamos lá. Alquim gel. Uma tag de mala. E que linda essa tag de mala da Panam. Adorei. Uma canetitia. Também da Panam temática, menino. E é isso, né? É um voo que não é voo. Então tá. Achei bom. Já fiquei surpreso. Eu não esperava o Amenity. Que cheiro de Amenity. Que saudade que eu tava. Você certa essa corrica. Dei um livrinho também de paz. Dias de paz. Gostei. O Ricardo Espíndola. Que é o comandante, né? Que teve a ideia de fazer isso aqui com dois amigos. Comanda esse polê. Vai começar agora o quê? O nosso lounge. Eles vão abrir o lounge aqui. Olha só. Começando as bebidinhas. Esse é o nosso Clipper Lounge Cocktail List. Então a gente oferece o nosso espumante de 1913. Temos o nosso Mimosa e o Key Royale. Que é um sucesso, né? Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha esse lounge. É a verdadeira exaltação. Eu aceito, meu amigo, um Key Royale. Por favor. Obrigado. O M707 é muito história, né? Gente, incrível. E esse lounge aqui, ele realmente foi feito no estilo do Clipper Lounge, né? É exatamente como era na Panam. O alimento é com tomate e cereja, melão e com presunto de carro. Eu aceito. Com qual mão eu vou pegar, eu não sei, mas eu aceito. Obrigado, viu? Obrigado. A vida na Zecurica é incrível. Estevão, tem como comprar esse voo com milhas? Não tem. Mas qualquer outro voo eu posso te ajudar a comprar com milhas. É só você clicar no primeiro link aqui, embaixo desse vídeo, o primeiro link da caixinha, aqui da descrição. Você vai entrar na lista para o meu curso de milhas. Quer participar do curso mais exaltado de milhas aéreas do Brasil? Só clicar e se inscrever. Vem com a gente, vem aprender a viajar com milhas. Acho que milhas é bom, menino. Que você pode, imagina só você pegar um lounge, tipo esse aqui da Emirates. Dá para tu pegar com milha. Dá para você ir voltar de Dubai por uns 4,5, 5 mil reais de executiva, ida e volta e pegar uns lounges assim, sabe? E curtir, essa coisa maravilhosa. É com rica. Emirates. Falando sério, milhas, se inscreve. Lindo na descrição. Então, menino, olha isso, tá vendo? A Panam já tinha um lounge muito antes que Emirates, que Qatar, não é? Não, a gente tá recriando esse momento muito importante na viação. Muito, né? Porque a Panam que reinventava muita coisa, né? Os uniformes, controle de voo. A ideia econômica foi inventada por eles. A econômica? Ai, já não gostei deles agora. Me irritaram um pouquinho. Eles tiveram que não ir lá até nisso. Até apertar a gente, eles inovaram, né gente? Pelo amor de Deus. Valeu, amigo. Obrigado. É muito legal porque a Panam, principalmente nos anos 60, eles estavam sempre lançando tendências para o mundo. E várias companhias aéreas meio que copiavam as tendências que a Panam lançava. No comecinho dos anos 90, infelizmente, a Panam acabou falindo. Porque as companhias aéreas americanas, como United, Delta, American, elas acabaram se mostrando muito mais eficientes. E Dona Panam não aguentou, menino. E colapsou. Uma loucura, né? Uma pena, uma tristeza. Mas a alegria é que a gente pode ver esse momento aqui em Brasília. Legal, né? Vai durar mais ou menos duas horas a experiência. E é um jantar bem legal. Tu pode vir aqui às sextas-feiras e aos sábados. Vou deixar aqui o Instagram deles. Se tu quiser reservar, tu pode ir lá mandar um direct para eles e falar assim, eu vim lá no sistema pelo mundo, que foi uma experiência incrível, eu também quero, entendeu? Ok, menino. Tu vai vir aqui ser exaltado também. Um brinde aqui, gente. É esse momento de ser exaltado, entendeu? Os relegados serão exaltados. Serão, chega de humilhação. Vocês viram que não tem nem econômica esse avião, né? É, não tem nem econômica. Pedir para atirar. Turbulência passou aqui, menino. Chacoalhou muito esse voo. Calça dele molhou tudo, menino. Eu vou aproveitar e vou aqui no banheiro. Pessoal, aquecendo o alimento aqui. Essa aqui é a comidinha da executiva, que é servida em marmitas, né? A da primeira classe servida em louça, certo? Certo. Essa é a principal diferença, mas a comida é a mesma ou não? Não, o carro dá para a diferença. A comida também muda? Então a comida também é diferente. Agora a gente vai passar pela executiva, vou mostrar para vocês como é que é, que eu vou usar o banheiro. Ai, vocês usam o banheiro mesmo? Ai, amei! Gente, amei isso aqui. O banheiro é banheiro de verdade. As nossas coisas são todas personalizadas. Que bonito. Da Varig, né? Gente, que coisa linda. Mas vocês acharam isso da Varig ou vocês mandaram fazer? Ah, vocês compraram da Varig? Tipo, eles tinham guardado anos e anos, é isso? Foram alguns lotes que foram leiloados, né? Quando a empresa fechou e a gente conseguiu comprar depois. Gente, vocês são muito chiques. Tem da VASP também, essa porcelaninha. Que bonito. Isso aqui é para a executiva? É. Tudo para a executiva. E aí na primeira classe, é da Varig ou porcelana? É, eu acho que lá a maioria é a Varig, que é a Varig. E as nossas amigas que são da Varig, né? Belíssimas, gente. Adorei. Muito bem, o alimento chegou. Olha os detalhes da VASP. Eles usam então muitas louças, né? Muito material de outras companhias aéreas que não existem mais. Então além da Panã, a gente pode matar saudades de outras companhias aéreas. Como o VASP, Varig, Transbrasil e Adjacências. E a comida do Chef Guilherme é joia. É muito bom. Bom, né? Olha lá. O pessoal que vai para Paris não volta mais o mesmo, né? Não volta igual. A pessoa volta diferente. Olha as tacinhas. As tacinhas são todas Varig, ó. Isso aqui não. Olha só, olha a vida é joia. Você investir em experiências é a melhor coisa que você faz por você. Por favor, o que temos aqui. Nós temos o Chef Guilherme com mil folhas e asfalgos. Do nosso prato Moritake da Varig, da primeira classe. Nunca antes usado. Nossa, estreando. Que lindo. Obrigado. É uma experiência muito exclusiva, sério. Eu realmente estou achando incrível. Os pratos, né? Olha só, essa porcelana aqui da Varig. Nunca foi usada. Eles conseguiram arrematar num leilão vários itens incríveis. E eles oferecem aqui para os passageiros, né? Passageiros é óbvio. Eu já estou na certeza que eu vou para Paris. Oferece para os clientes, os passageiros. Chama como você quiser. Essa louça, hein? Deixa eu me alimentar aqui. Deixa eu comer. Fora da sobremesa, eu não sei o que escolher. Eu vou acreditar um pouco mesmo, Ricardo. Vai ser bem bolado. É a melhor opção. Melhor opção. Trouxeram até o vinho do Porto, o Portinho, para finalizar com a sobremesa. Falar agora de valores, né? Falei para vocês o que eu ia falar o preço dessa experiência. A executiva que eu mostrei para vocês quando estava indo ao banheiro, ela é um pouco mais simples, mas é uma experiência bem legal também. Ela custa 120 reais por pessoa e a primeira classe custa 190 reais. Ah, eu quero agendar, eu quero ter essa experiência. Pode falar com o pessoal da Panam Brasil nesse Instagram aqui que está na tela. E para finalizar, um delicioso cafezinho numa xícara também da Varig. Sabe o que aconteceu? Deu vontade de voar real nos anos 60. Tu acha que era mais legal voar antigamente ou hoje em dia? Hein? Conta para mim. Olha que coisa mais linda, menino. Adorei. Tem a xícara de chocolate ainda. Bobei aí, peguei normal. Olha que coisa mais delícia, eles têm uns M&M's assim, umas balinhas chocolatinhos da Panam. Que eles vão de lembrancinha. Assim que começa o procedimento de pôr. Ah, eu ficarei com saudades desse voo. Ai, ai, gente, o que falar sobre essa experiência incrível? Adorei. Você gostou? Já sabe, né? Tem que ficar explicando sempre, gente. Vocês estão muito, para de ser preguiçoso, hein? Tu para de ser preguiçoso, dá um pra cima. Deixa o seu curtir, se inscreve e manda esse vídeo para alguém que tu acha que vai gostar de ter uma experiência dessas. A gente está pousando, ouve, escuta. Vamos recolher a manta. A gente está pousando em Paris agora. Duas horinhas de voo. Durou um pouco mais, umas duas horas e meia, vai. Foi uma delícia, a comida estava ótima. O chefe Guilherme arrasou o menino. Ai, vamos recolher, vai acabar aqui meu momento. Obrigado. Ai, eu aceito, minha amiga. Agora, a gente quer ir de chocolate ainda, gente. Sim, por favor. Ai, obrigado, viu? Obrigado, Andréia. Obrigado. Obrigado, Andréia. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Eu espero muito que vocês tenham gostado de voar com a Panam Brasil e Estevito. Obrigado por ter me acompanhado nesses 60 vídeos por todos os estados brasileiros. Se por alguma razão você perdeu algum vídeo de algum estado, fica tranquilo que a gente está aqui no comando e a playlist está completa no canal. É só você assistir. Agora, qual será a próxima parada? E qual será a próxima aventura desse canal? Apertem os cintos, portas em automático e tu te prepara, viajantes, porque vem uma nova aventura por aí. Não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser. Inclusive, Paris está parando. Tchau. Tchau. Tchau.